Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Palhaço Cristão, que Deus possa trazer muita luz para você. Muitas pessoas costumam dizer que as pessoas buscam instituições religiosas porque são bestas, porque são burras ou porque são gananciosas. Claro que isso é um equívoco. Muitas pessoas já têm tudo e mesmo assim querem participar de alguma coisa, querem ser parte de algo, porque isso faz parte da natureza do ser humano ser liderado, participar de algo, ser útil a algo. O ser humano por si só é religioso. E se falando de instituições neopentecostais que prometem muita mudança de vida, muita transformação, é muito comum que essas pessoas busquem esses lugares porque estão fragilizadas, estão passando por um momento de vulnerabilidade e veem nessas instituições esperanças. A gente sabe que a grande maioria irá se frustrar com essa busca. Quando você entra dentro de uma instituição religiosa, toda instituição religiosa tem as suas próprias doutrinas e essas doutrinas precisam ser respeitadas por todos os participantes. Claro que quando você está dentro daquele lugar, você vive em bando, você se sente mais seguro, aquele bando ele te traz segurança, mas isso tem um preço. Você vai precisar viver segundo aquilo que aquele bando valoriza. E é nessa adaptação que você perde suas características próprias, abre mão de muitos valores pessoais, muitas vezes permite ser violada por essas instituições naquilo mais básico que o ser humano deveria valorizar. Isso é muito triste. Essas instituições roubam a personalidade das pessoas e fazem as pessoas um produto do meio. A partir daquele momento, o que importa é o que o grupo valoriza. Todos terão que se submeter à vontade primordial do grupo e essa vontade do grupo sempre é moldada pelo líder. Claro, o líder sempre usará da sua liderança para manter influência e garantir que a sua liderança e de toda a sua prole seja perpétua dentro daquela instituição. Assim como esse grupo religioso, eu fui pastor da instituição universal durante 16 anos e posso falar com maestria de todo o vocabulário que é usado dentro do meio dos pastores. Eu separei alguns aqui para vocês e diz assim, abençoar o povo. Quando você vê o pastor dizendo assim, eu vou abençoar o povo. Claro que esse linguajar é um linguajar interno entre pastores. E esse linguajar nasceu pela necessidade de um pastor conversar com outro pastor em público sem deixar pistas daquilo que estava conversando para o seu súdito. Imagine dois pastores numa mesa e tem obreiros ali, membros, e ele quer fazer alguma pergunta interna. Então, códigos são usados. Abençoar o povo. O que significa? Nada a ver em ajudar. Abençoar, dar uma palavra. Abençoar o povo significa plantar o envelope. O que é plantar o envelope? É dar o envelope para a pessoa levar para casa e levar ela a se comprometer a dar uma oferta naquela campanha. Então, a palavra abençoar o povo significa dar envelope. Pastor bom. Quem é o pastor bom? E fulano? Fulano é bom? Não, fulano é bom. O que é isso? Não se engane. Não é o que dá a vida pelas ovelhas, mas é o que cresce na arrecadação. O bispo liga. Ó bispo, eu tenho um pastor aqui que é bom. O senhor pode consagrar, o senhor pode colocar ele de regional. Ele é bom. Quem é o bom? Não, ele dá a vida pelas ovelhas? Não. É o que arrecada. Ele chega numa igreja que arrecada 50 mil e ele começa a arrecadar 80, 90. Ele chega num prédio que arrecadava um milhão e ele começa a arrecadar um milhão e duzentos, um milhão e trezentos. Esse é o pastor bom. Ganhador de almas. Ganhar almas. Quando você vê algum pastor falando, não, ele é bom ganhador de almas, encher a igreja de pessoas. Para ter como plantar envelope ou fogueira santa para arrecadação, aumentar. Não quer dizer pregar arrependimento, batismo e reino dos céus. O ganhador de almas é o que enche a igreja e, consequentemente, aumenta a sua arrecadação. Outra palavra muito falada é igreja de quantidade. Sem respeito se refere a uma instituição e urde com pessoas, na sua maioria, pobre e plantam muitos envelopes com valores baixos. O que é uma igreja de quantidade? O pastor diz lá, como é que ela é? Ah, pastor, minha igreja é uma igreja de quantidade. É aquela igreja que tem muita gente, mas são pessoas muito pobres e a arrecadação é muito pequena. Normalmente, os envelopes são dados com ofertinhas bem pequenas. Igreja de qualidade. Se referem a um miúde com pessoas, na sua maioria, ricas. E trabalham sempre com envelopes altíssimos. Igreja de qualidade. Igreja de qualidade é aquela igreja que, embora tenha poucas pessoas, mas é uma igreja que goza de uma arrecadação muito grande, porque essas poucas pessoas são pessoas ricas. Igreja de quantidade é aquela igreja cheia de gente pobre. Igreja de qualidade é aquela igreja com poucas pessoas ricas. E, normalmente, você encontra essas igrejas em bairros nobres. Igrejas de qualidade. Igreja de quantidade você encontra em periferia. Pegar o leão atingiu o valor de oferta arrecadada no mês. Os pastores provenientes de comunidades cariocas implantaram dentro da instituição um linguajar muito peculiar. Então, você vê muito pastor chamando. E aí, malandro? E aí, malandro? Matou o leão? Matou o leão significa pegar o mês. Toda instituição universal. Eu posso falar isso com propriedade. Tem um caderno. Claro que não é desse tamanho. É grande. E tem lá. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. Aí tem oito da manhã, três da tarde, sete da noite. Que, geralmente, são esses seus horários. Mas tem algumas que tem meio-dia, cinco horas, oito horas da noite. Aí tem lá. Primeiro, oito horas da manhã. Cinquenta reais. Então, tem um controle. No final do mês, o pastor tem que pegar o valor. Toda igreja tem um valor a ser arrecadado. Não pense você que a instituição universal, que é de Macedo, vai dar um carro de luxo para o pastor usar, vai colocar o pastor morando num apartamento. Bom, você que é de periferia, você há de concordar comigo que o seu pastor, você vai na Assembleia, na Batista, geralmente o pastor mora lá no bairro. Você que mora em periferia, você sabe que o pastor da sua igreja nunca mora no seu bairro. Geralmente, membros de periferia nem sabem o bairro que o pastor mora. Ele mora lá do outro lado da cidade, em um bairro nobre, em um apartamento de luxo. Não pense você que ele tem um carro bom e um salário bacana em uma casa boa, de graça. Ele tem metas. Empresas corporativistas, elas trabalham dessa forma. O cara vai ter um cartão corporativista, ele vai ter um cartão empresarial, ele vai ter dinheiro para a viagem, ele vai ter dinheiro para o almoço, ele vai ter um carro da empresa, mas isso não é à toa. Ele precisa bater metas, ele precisa mostrar resultado. Assim é dentro de instituições religiosas. Então, quando você vê um pastor dizendo, matou o leão, é porque ele não quer falar na frente de outro obreiro. E aí, pastor, você pegou a meta? Não. Então, esse linguajar nasceu a partir dessa necessidade. Então, você observa que o sistema, ele se adapta à realidade. Então, o obreiro está vendo o pastor falando, e aí, matou o leão? Não, falta pouquinho. Não, está faltando pouco para alcançar o valor. Tem outro linguajar. Vai arrebentar. Nada a ver em algo ligado ao bem-estar do povo, mas sim ter um bom resultado de arrecadação, uma reunião ou movimento. Vai arrebentar, vai encher o movimento, vai dar muito dinheiro. Mesmo que um trabalho de evangelismo tenha muita gente, se der pouco dinheiro, significa que foi muito ruim. Ajuda de custo. O nome ajuda de custo é muito difundido dentro do sistema universal. Por quê? Porque quando um membro aprende a dizer que o seu pastor ganha uma ajuda de custo, fica subtendido dentro da mente dele que é uma ajuda pequenininha. Ele não consegue ver que os pastores gozam de altíssimos salários. Mesmo ele vendo um pastor com sapato caro, roupas de grife, frequentando restaurantes caríssimos e lojas caríssimas, ainda assim está programado na mente dele que o pastor ganha pouco, porque ele aprendeu a chamar o salário do pastor de pequena ajuda de custo. Não se pense que estão preocupado com seu filho na escolinha, aliás, outro, as crianças. E aí, trouxeram as crianças? Já levou as crianças? Porque o pastor tem que prestar conta levando para uma igreja superior. Não pense que estão preocupados com seu filho na escolinha. Isto é dinheiro arrecadado nas reuniões. A oferta arrecadada é chamada de crianças. O bispo deu 200 mil crianças. O bispo deu 5 mil crianças. 5 mil reais. É nisso que está a se falar. Trabalhar. Não é estar todo dia na igreja. Mas fazer uma campanha para arrecadação. Nós vamos trabalhar o que essa semana? Não é fazer um propósito de oração. Vamos trabalhar o que? Qual é a campanha que vai ser feita? Inclusive, aqui no meu computador, eu tenho, da minha época de pastor, uma pasta muito cheia de envelopes, material, pré-editados, arquivos em vetor, como CorelDRAW. E outro dia, irei gravar um vídeo para mostrar para vocês como esses envelopes são feitos e como o pastor trabalha para inventar campanhas. É bom que você continue assistindo, porque a gente ainda tem bastante coisa aqui para mostrar para vocês. Rebelde. Quem é o chamado de rebelde? Aquele que questiona a ordem da cúpula, mesmo que seja uma mentira, heresia contra o povo de Deus. Então, o rebelde é aquele que questiona. E claro, você é ensinado a não questionar. Pastor evangelista. É o pastor que enche a igreja usando misticismo. Rosa ungida, cruz ungida e por aí vai. Carta na manga. Nenhum bispo é mágico. É o pastor ou bispo que sempre inventa uma campanha para tirar dinheiro do povo quando o mês está fraco. Eu não sei se você já observou que, geralmente, finais de mês, o mesmo pastor, se você observar, ele se apresenta meses diferentes, com tonalidade de tons diferentes. Às vezes você vai para um culto no dia 25 do mês, está lá o pastor, feliz da vida, cantando. Ele está mais cantando, às vezes até esquece de pedir oferta. Cantando, vamos lá. E muita música, muita oração. Então, provavelmente, a arrecadação dele já passou do teto. Ele tinha que arrecadar nos 30 dias 100 mil. Ele já deve estar com 110, 120. Então, ele está muito alegre, está muito feliz. Agora, se a arrecadação está mal, o humor dele muda. Isso mostra que é um sistema maligno. Que não se preocupa com as pessoas. Então, imagine ele no dia 25, no dia 30, ele tendo que alcançar uma meta de 100 mil e ele está com 90. Muitos fazem as pessoas achar que aquilo veio do nada. Na verdade, já está lá dentro do escritório, envelopes preparados. Então, o pastor está lá orando. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Amém, amém. Parou, parou. Pessoal, Deus falou comigo agora. Aquela palavra lá de Eliseu. Amanhã, mais ou menos às estas horas, dá-se-á um alqueires de flor de farinha por um ciclo e dor de cevada por um ciclo. Pega lá o envelope, obreiro. Pega lá. Aí, bota os envelopes. Aí, a pessoa fica, nossa, no meio do culto, o pastor... Ela pensa que Deus... Não, já estava tudo pronto. Esse cenário é criado para que a pessoa tenha a sensação de que o Espírito Santo falou na hora. Então, ele dá aquele envelope, você vai fazer um desafio. E amanhã você vai... Quer dizer, ele dá o envelope na segunda para a pessoa trazer na terça. Dá na terça para trazer na... Quer dizer, ele faz esse tipo de desafio por quê? Porque está faltando valor. Provavelmente o superior já ligou. Ó, e aí, malandro? Vai pegar ou não vai? Vai matar o leão ou não vai? Vai chegar lá ou não vai? Então, ele faz esse tipo de coisa simplesmente para alcançar a meta. Nada de abençoar as pessoas. Plantar um sem graça. E aí, malandro? Vai fazer... Não, eu vou plantar um sem graça. O sem graça é porque ele já normalmente já pegou o mês. O que é o sem graça? Dar qualquer envelope sem noção ou prepara um só para o povo trazer uma ofertinha. O sem graça é dar aquele envelope. Ó, você vai trazer uma ofertinha de três reais. Duas moedinhas. Geralmente essas moedas são usadas para pagar o jornal. Você vai pegar esse saquinho e vai trazer três moedinhas. Uma moedinha. Isso é chamado no meio de pastores de sem graça. É aquela ofertinha pífia que é pedida apenas para pagar um jornal ou qualquer outra coisa. Aí tem... O vento soprou. Mudança inesperada do pastor. Por causa de um escândalo ou qualquer coisa arquitetada. Claro que mudança de pastores tem N motivos que levam o pastor a mudar. Em outra ocasião, nós iremos listar esses motivos para vocês. Tem outra gíria. Pastor obediente. Quem é o pastor obediente? Não tem nada a ver com temor a Deus. Obediente é aquele que se sujeita a tudo sem questionar nada. Outro linguajar. Vai para o altar. Nenhuma ligação em se render temor ou busca do Senhor. Vai para o altar significa levar tudo para o altar. Essa linguajar você já tem, já sabe do que se trata. Decidi dividir isso com vocês para mostrar para vocês que o sistema religioso só tem um objetivo. Te usar, te escravizar, te manipular e te controlar. E te manter dentro da gaiola totalmente dependente a eles. Por isso, eu quero encerrar esse texto, esse vídeo, lendo o versículo de Jeremias capítulo 5, versículo 27. que eu já li várias vezes e faço questão de repetir, como uma gaiola cheia de pássaros. Assim, são suas casas cheias de engano. Por isso, se enriqueceram e prosperaram. São verdadeiros enganadores que estão fazendo das ovelhas sinceras apenas massa de manobra. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.